Obrigado pela sua presença aqui conosco. É uma espécie de epidemia? Hoje já existe uma espécie de epidemia no mundo? Já sim. Hoje a gente já comprova que existe uma epidemia no mundo. E pra gente ter uma ideia, na década de 80, no Brasil, a gente tinha 7,6% da nossa população brasileira era diabética. Hoje a gente chega a 13, 14% da população. E esses dados vêm aumentando. E o que mais preocupa a sociedade brasileira de endocrinologia e alagoana é que a gente está tendo uma incidência maior nas populações mais novas. Então era comum a gente ver o nosso vôzinho diabético, as pessoas mais velhas. Hoje você se depara com pacientes cada vez mais jovens, com 30, 40 anos, numa fase produtiva no início da vida e já com intolerância à glicose ou com diabetes. E por que isso vem acontecendo? Pelo estilo de vida, basicamente. O diabetes tipo 2, que é o nosso diabético mais importante, que é o 90% dos diabéticos, eles são o tipo 2. É o diabético do adulto, ou do adulto jovem e ele tem uma relação grande com a obesidade. Muito importante com a obesidade e com o sedentarismo. E por isso é um dos grandes motivos do diabetes que vem aumentando muito, como vem aumentando a obesidade. Agora, essa doença, ela aparece por motivos genéticos também? Essa questão genética, ela é fundamental? Ela é importante? Ela é importante. O paciente diabético tipo 2, ele tem um histórico familiar de diabetes. É um grande fator de risco para ele desenvolver o diabetes, é o fator familiar. Diferente do diabetes tipo 1, que é o diabético mais que acomete o jovem, a criança, que é uma doença autoimune, onde a gente tem a destruição do pâncreas. Os pacientes não necessariamente são gordos, ou na maioria das vezes, eles não têm acima, não têm sobrepeso. E é um diabético que não tem uma história familiar tão frequente como tem o diabético tipo 2. Então, é um fator de risco importante você saber que tem um pai, um tio, um irmão diabético. Agora, quando a doença não é tratada, o que pode ocorrer? Quais os problemas que se pode trazer aos pacientes? O diabetes, não querendo assustar os diabéticos nem a população, ele, quando é bem tratado, ele não vem com nenhuma complicação. Mas o diabetes mal controlado, ele é uma das doenças que mais complica. E para a gente ter uma ideia, 70% dos nossos diabéticos, eles morrem de doença cardiovascular. Eles têm uma incidência maior da retinopatia diabética, que é a cegueira, né? Da nefropatia, que é a grande incidência dos pacientes com diálise, diabéticos em diálise. Do pé diabético, que tanto aterroriza os próprios pacientes diabéticos, né? Daquela feridazinha que não cicatriza. É difícil de cicatrização, né? E que leva à amputação. Então, essas complicações, elas têm um custo grande, tanto para a saúde pública, como para o próprio paciente, para a família do paciente. Mas isso, eu volto a dizer, naquele paciente não controlado, naquele paciente que não procurou o médico, que não se controla. Hoje a gente tem... A medicina está ajudando muito o paciente diabético, né? A gente tem várias drogas, vários tratamentos para o paciente diabético, e vários estilos de mudança de vida. Tem aí os nutricionistas, né? Os pessoas... As... As academias, os programas que faz com que a gente oriente mais o paciente diabético para ele ser controlado. Eu perguntei sobre a questão genética, a senhora já respondeu. Mas essa questão do cotidiano, do dia a dia, da falta do exercício físico, da questão da dieta alimentar, tudo isso implica também, né? Tudo isso implica também, né? A gente pode dizer que a gente tem vários fatores de risco para o paciente se tornar diabético. A genética é o importante, a obesidade, o sedentarismo, a hipertensão, o paciente hipertenso, o paciente com deslipidemia, são pacientes que têm uma tendência maior a diabetes. Mas a mudança de estilo de vida, Gilvan, já existem vários trabalhos que mostram que se o paciente pré-diabético, o pré-diabético que eu falei, é aquele paciente que ainda não se tornou diabético, mas que tem uma glicemia em torno, acima de 99, 100, 110, e que faz a gente dizer a ele que ele tem uma chance de ficar diabético. Então, existem vários estudos que mostram que se você mudar o estilo de vida, que se você perder 5 a 10% do seu peso, você consegue prevenir a doença. Então, o diabetes tipo 2 é uma doença que a gente previne. E isso é importante, a população saber, é importante, pessoal de saúde pública, de programas de saúde de família, de enfermagem, nutricionista, porque a gente pode contar isso ao paciente e tentar mudar o estilo de vida dele, tentar fazer com que ele se preocupe e não se tornar diabético. e não se tornar diabético. E não se tornar diabético. E não se tornar o seu